Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que a TVE apresenta sempre às seis horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Durante meia hora nós ficamos aqui respondendo as perguntas de vocês sobre qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos direitos que todos nós temos. E quando eu digo nós respondemos é porque eu faço as perguntas e quem responde são os advogados, os professores, os promotores, desembargadores, juízes, todos os participantes desse programa são os que respondem às perguntas de vocês. Então não existe gente mais gabaritada do que eles para responder as perguntas que vocês fazem. Falando em perguntas eu já vou colocar aí na tela exatamente os endereços para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Ambos estão aí na tela. Então vocês se não souberem guardar ou se não conseguirem guardar podem só copiar e tanto o e-mail quanto o WhatsApp e deixar ali em qualquer lugar guardadinho para que vocês não esqueçam jamais. Não precisam perguntar sobre as coisas do dia, dia. Podem perguntar sobre assuntos de qualquer dia da semana. Qualquer um dia da semana nós temos aqui consumidor em pauta de segunda a sexta-feira. Se você quiser assistir esse programa ao vivo você clica no site da TVE, ali onde diz TVE ao vivo e daí você assiste o programa consumidor em pauta ao vivo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito da resposta que recebeu ou dos assuntos que nós tratamos aqui, vocês podem perguntar novamente que nós vamos responder. Todas as perguntas serão respondidas aqui no programa. tá bem? Então vamos lá. Hoje é dia de nós tratarmos aqui no consumidor em pauta de direito do trabalho. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui no programa o doutor Paulo Dias. Boa noite doutor Paulo, tudo bem? Boa noite Machado, boa noite ao pessoal de casa. É sempre uma grande satisfação retornar aqui Machado. Me diga uma coisa doutor Paulo, como é que vai a aba? Eu sempre tenho essa preocupação e tenho certeza absoluta que ela vai bem, mas eu gosto de ouvir sempre do senhor. Machado, a Associação Brasileira de Advogados, graças a Deus, a cada mês que passa aumenta o número do quadro de associados e advogados que participam. Ela dispõe de comissões que tratam dos diferentes assuntos, entre elas do trabalho, no qual eu participo e presido aqui no Rio Grande do Sul. temos o direito do consumidor, temos comissões de, que inclusive é o nome do programa, né? Comissões de direito de família, previdenciário, criminal. Então nós convidamos aos advogados que queiram se associar, que queiram se aproximar dos colegas para aprimorar os conhecimentos, venham para a aba. E no que concerne a comissão de direito do trabalho, Machado, Graças a Deus, muito bem. Agora, no mês de novembro, estaremos lançando o nosso primeiro livro sobre as novidades na seara trabalhista, ainda mais no mundo tecnológico que nós vivemos. Então, quando chegar mais próximo da nossa data de lançamento do livro, vamos fazer a propaganda para que as pessoas conheçam. Que bom. Eu fico feliz em saber que o doutor Paulo participa da ABA, da Associação Baleira dos Advogados. Tem outros advogados que estão aqui do programa também, o doutor Kidrick, o doutor Diego, também participam da ABA, são eles membros ativos dessa entidade que veio para realmente para dar um suporte muito grande aos advogados aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Paulo, a primeira pergunta é do Leonir. Ele não diz de onde é, mas ele diz o seguinte. Gostaria de saber se posso fazer um acordo demissional com a minha empresa. Vou fazer três anos na empresa e não me demitem. E ele quer sair, doutor Paulo. Pois é, seu Leonir. Dependendo do acordo, sim, é possível. Aquele acordo que as pessoas às vezes nos comentam, chegam no escritório e dizem olha, eu quero fazer um acordo com a empresa em que eu depois devolvo o fundo de garantia, esse acordo é totalmente ilegal. Na verdade, isso se trata de uma fraude aos cofres públicos. Esse trabalhador vai continuar trabalhando, recebe seguro-desemprego em lesão aos cofres públicos e continua trabalhando. Não faz sentido. O próprio seguro-desemprego e retirar o FGTS são verbas ensinadas àquele trabalhador que está em fragilidade. Ele perdeu o emprego e está precisando de uma renda. Por isso que existe esse programa que a pessoa que preenche os requisitos ganha o seguro-desemprego. Bom, a reforma trabalhista, Machado, ela trouxe uma nova modalidade de rescisão contratual que deve ser o caso do seu Leonir. Ou seja, quando o trabalhador não quer mais continuar na empresa e a empresa também não quer mais continuar com o trabalhador, no caso, é possível fazer uma rescisão por mútuo acordo. ou seja, o artigo 484-A da CLT, ele permite que ambos encerrem a relação trabalhista, porém as verbas elas são menores. Ele é como se fosse, Machado, um híbrido, uma mistura entre o pedido de demissão e a dispensa sem justa causa. Então, ou seja, não é tão ruim como o seu Leonir fosse pedir demissão, que aí ele não ganharia absolutamente... as verbas seriam muito restritas, muito pequenas e também não seria tão bom quanto o desligamento sem justa causa. Então, nesse caso, seu Leonir, o primeiro aspecto importante que o senhor tem que analisar, o senhor não vai receber seguro-desemprego, porque o senhor está dando causa à sua saída. Então, o governo ainda não libera, nesses casos, o seguro-desemprego. O senhor vai receber a metade do aviso prévio, o senhor vai receber a rescisão junto e 20% daquela multa do FGTS, que normalmente é 40%, o senhor vai receber 20%. E não vai poder sacar todo o seu fundo de garantia. O senhor saca até o limite de 80%. Então, caso o senhor vá firmar esse acordo com a empresa, até me perdoe, Machado, eu estou me estendendo muito nessa resposta, mas realmente é importante que o trabalhador se atente para esses detalhes. Às vezes ele acha que ele faz o acordo e ainda ganha o seguro-desemprego. Não ganha. E é importante que esse acordo seja por escrito, para que não haja dúvida, que não houve pressão por parte da empresa e que o trabalhador esteja correto, certo do que ele quer. Pois é. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo o melhor para si mesmo e, na verdade, não está. Está fazendo o pior. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Diz o seguinte. Perdi uma indenização em 2016 porque meu advogado não recorreu em segunda instância. Deixou passar um mês para me avisar. Fui deixando passar o tempo certo para recorrer e não tenho mais como recorrer agora. Está perdido? Ele pergunta. Fiquei cego de uma vista na empresa. Tinha provas testemunhais no processo. E daí, doutor Paulo? Nossa, uma questão bem complicada, né, Machado? Primeiro porque, pelo que eu entendi da sua pergunta, saiu uma decisão de primeiro grau, saiu uma sentença. Aí o senhor tem que analisar o seguinte. Como o senhor perdeu uma vista, o senhor deve ter sofrido um acidente de trabalho. Se foi no âmbito do trabalho, se trata de um acidente de trabalho. A questão que resta saber é se seu advogado entrou com uma ação que é acidentária ou se seu advogado entrou com mais de uma ação. Ele pode ter entrado com uma ação acidentária e pode ter entrado com outra ação. Então, o que ocorre? Pelo que parece da sua pergunta, o seu advogado perdeu o prazo para recorrer para o tribunal. Se ele perdeu o prazo para recorrer para o tribunal, esse prazo são oito dias após a sentença, oito dias úteis, então o senhor, infelizmente, perdeu o direito de recorrer. Se a decisão foi ruim, ela permanece ruim. E esse processo se encerra com os cálculos, aí tem que analisar o que saiu na sentença. Se a sentença foi improcedente, o senhor perdeu a ação e aí não há o que fazer. Se a ação foi parcialmente procedente, o senhor tem que ver o que o seu advogado ganhou no processo, mas a responsabilidade é a do seu advogado. O advogado não pode perder o prazo. Recomendo que o senhor vá no escritório dele, o senhor peça que ele faça uma prestação de contas e se responsabilize por um eventual prejuízo. Mas é lamentável se isso de fato aconteceu, Machado. Que barbaridade. Isso em São Gabriel não acontece, doutor Paulo. Bom, mas deixa assim. O Alberto mora em Santa Cruz do Sul. Durante três meses e dez dias trabalhei numa empresa. Minha função era de auxiliar de pedreiro. Minha carteira não foi assinada. Assim, quando fui demitido, não recebi nada das verbas que acho que tinha direito. Será que posso recorrer? Pergunta o senhor Alberto lá de Santa Cruz do Sul, doutor Paulo. Seu Alberto, o senhor pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho para que seja reconhecido o vínculo de emprego. Desde que estejam presentes os requisitos da relação de emprego. O que é necessário que o senhor prove na Justiça do Trabalho para que seja dado o vínculo? É necessário que se prove que o senhor prestava pessoalmente o serviço, ou seja, o senhor tinha que prestar o serviço e não poderia mandar alguém no seu lugar. Então, somente o senhor fazia esse serviço. O senhor fazia esse serviço como pessoa física. O senhor recebia ordens. Então, tem que ser provado que o senhor era subordinado a um chefe. Prestava esse serviço mediante salário. Tinha uma continuidade, ou seja, que o senhor ia trabalhar com regularidade e não uma vez que outra prestar esse serviço. Então, o senhor advogado vai ingressar com esse processo. O senhor vai precisar de testemunha. Muitas vezes a prova é testemunhal, através de um colega que lhe acompanhava nesse trabalho, um colega de serviço. E muitas vezes também a prova documental, Machado. A pessoa postando fotos, muitas vezes um documento, um recibo de pagamento. Elas podem ser levadas ao processo para convencer o juiz que de fato há o vínculo de emprego. Ora, por que três meses de vínculo de emprego? Lá no futuro, quando a pessoa quer se aposentar, Machado, muitas vezes um mês faz toda a diferença. Então, por mais que a reforma da Previdência tenha trazido prejuízos muito grandes para o segurado, é inegável que lá adiante, no futuro, a pessoa vai estar contando os dias para poder se aposentar. Então, isso faz diferença sim. Doutor Paulo Dias, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer um pequeno intervalo. E o senhor sabe muito bem que o nosso intervalo é bem rápido. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o Dr. Paulo Dias, e esse é um programa de utilidade pública. Por isso que vocês sempre mandam as perguntas para cá a respeito dos direitos que vocês têm. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de direito do trabalho. E eu já vou colocar aí na tela novamente os endereços para que vocês saibam para onde mandar as perguntas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois endereços, as perguntas chegarão aqui, e elas serão todas, absolutamente todas, respondidas. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar no site da TVE, ali onde diz TVE Pública ao Vivo, e daí você assiste o programa onde você estiver. Está legal? Então está bom. Dr. Paulo Dias, a dona Marlene, ela mora na cidade de Sapucaia do Sul. E ela diz o seguinte, estou com uma dúvida sobre o que determina a nova regulamentação trabalhista. Acontece que estou tratando com uma pessoa para trabalhar como empregada doméstica. Gostaria de saber se preciso ter o controle sobre a presença dela na minha casa. E daí ela escreve, entre parênteses, cartão, ponto, assinatura, etc. Ou seja, uma forma de controlar o horário de trabalho dela. É preciso isso, Dr. Paulo? Sim, dona Marlene, é obrigatório o controle de ponto quando se tem uma empregada doméstica em casa. É o artigo 12 da lei das domésticas. É obrigatório, pode ser qualquer meio eletrônico, pode ser manual, mas a senhora tem que fazer o controle de ponto, inclusive do início, do final da jornada e dos intervalos. Isso é importante para verificar se há horas extras. Ah, mas eu tenho apenas uma empregada doméstica. Mesmo que seja uma. É necessário para ver se há horas extras, se há necessidade de pagar um adicional noturno. Então é fundamental que haja esse controle de ponto. A próxima pergunta é do senhor Honório, e ele mora aqui em Porto Alegre. O senhor Honório diz o seguinte, Dr. Paulo. Faz dois anos e quatro meses que trabalho numa empresa que é em casa. Aliás, que distribui água mineral em casa. Agora, tendo em vista os atrasos que permanentemente no pagamento, decidi fazer um acordo com eles. Acontece que o meu fundo de garantia nunca foi depositado, assim como também o INSS nunca foi depositado. Acho que como forma de burlar a lei, eles trabalham com vários CNPJs, nomes diferentes. Entrei com uma ação na justiça, ganhei e nunca recebi um centavo. Tem alguma coisa que eu possa fazer para receber o meu dinheiro? Pergunta o seu Honório. Tem, Dr. Paulo? Seu Honório é uma luta, né? O senhor contratou um advogado e esse advogado ingressou com processo e pelo seu comentário o senhor venceu o processo. Só que não viu a cor do dinheiro, né? Então, nós temos duas coisas. Nós temos vencer o processo, é a primeira, e receber a segunda. Então, vá no escritório do seu advogado e ele vai ingressar com uma série de atividades dentro do seu processo para tentar executar esses valores que o senhor venceu. O nome disso se chama processo de execução. Então, se a empresa tem diferentes CNPJs em verdadeira fraude ao processo, existem vários caminhos que o senhor advogado pode trilhar. Então, por isso que é importante o senhor vá lá para ele dizer o que ele está fazendo e até para poder cobrá-lo em relação a isso. Entre eles, Machado, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, se eles tentam fraudar, através de vários CNPJs, essa dívida recair sob os bens, o patrimônio dos sócios. Então, também é possível que seja feito isso. Demora, então o senhor fique tranquilo, segure a ansiedade, porque isso demora, é natural, mas é importante que o senhor advogado continue cobrando. Agora, deve ser bravo, né, doutor Paulo? A pessoa ganhou ação e nunca recebeu. Quer dizer, o vil mental, aquele, o bem bom, como se diz em São Gabriel, esse não veio. Aí tem que fazer tudo de novo. A satisfação daquilo que se buscou a pessoa não enxerga, né, Machado? Então, é uma luta, mas é possível conseguir sim. Tá bem. A dona Eliane, ela mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, assisto ao programa todos os dias e gosto muito. Muito obrigado, dona Eliane. A senhora é uma das pessoas especiais aqui para nós. É para a senhora e para todos os telespectadores como a senhora que nós trabalhamos aqui diariamente. Tem uma causa na justiça do trabalho, já que minha ex-patroa me pagava menos que um salário mínimo, mesmo eu trabalhando, inclusive, aos sábados, das 7h30 até as 17h30. Ela sempre alegou que o dinheiro dela era pouco. Ela pode alegar o mesmo na justiça do trabalho? Ela pode alegar que tem pouco dinheiro, doutor Paulo? A patroa pode alegar o que ela quiser, né, dona Eliane? Isso é do jogo. Realmente, não tem o menor sentido a senhora fazer uma carga horária, uma jornada longa e receber menos do que um salário mínimo. Por isso que o nome já é salário mínimo, é o mínimo a ser recebido. E isso depende ainda da categoria profissional que a senhora está ligada. E existem algumas categorias que têm um teto mínimo que é acima do salário mínimo. Então, a sua ex-patroa pode, ela vai se defender, ela vai dizer que não tem condições, mas incube ao seu advogado fazer o processo para que a senhora vença. E, inclusive, em relação ao pagamento, a prova do pagamento é um ônus da empresa provar para a justiça o quanto que ele pagou. E se ela não tiver documento, certamente a senhora vai vencer esse quesito, esse pedido do seu processo. Como se dizia em São Gabriel, a patroa da dona Eliane, ela vai espernear bastante, né? Mas não vai conseguir, né, doutor Paulo? Muito provavelmente. Muito provavelmente, é verdade. Vamos lá para a pergunta do senhor Claudio Oney, que mora na cidade de Canoas. Trabalho como freelancer e fiquei doente durante três dias. Apresentei atestado médico na volta e pergunto. Eles são obrigados ao pagamento dos dias que voltei e apresentei atestado? Nunca assinaram a minha carteira. E daí, doutor Paulo? Pois é, senhor Claudio Oney. A sua pergunta é muito parecida com a primeira ou segunda de hoje. Se o senhor, mesmo sendo freelancer, o senhor trabalha todos os dias para o mesmo patrão, cumprindo ordens, com regularidade, cumprindo uma jornada, recebendo por isso, e o senhor presta serviço de forma pessoal e o senhor não se faz substituir por ninguém, o senhor é empregado. Então, o senhor pode ingressar com uma ação no futuro, caso o seu patrão não honre com os compromissos, essa ação vai visar o reconhecimento do vínculo e, inclusive, que ele pague esses três dias que o senhor ficou de atestado. Se o senhor está incapacitado para trabalhar, com carteira ou sem carteira, o ideal seria que o seu patrão lhe pagasse da mesma forma. Existe cada coisa aqui, né? A gente vê aqui na Justiça do Trabalho que eu vou contar uma coisa. É muito sério. O Leandro mora na cidade de São Leopoldo. Como estou aposentado, consegui um trabalho extra, com carteira assinada de zelador de um edifício. Acontece que o pagamento sempre é feito com muito atraso. Não tem dia certo para receber. Quero fazer um acordo com o patrão e pergunto. Se fazendo o acordo, perco o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pede, doutor Paulo. Seu Leandro, na verdade, se o senhor já está aposentado, o senhor já recebe todos os meses o Fundo de Garantia. Então, o Fundo de Garantia é depositado, o melhor para o senhor é que o senhor receba esse valor. Agora, se o senhor fizer um acordo, conforme eu falei antes, o artigo 484-A da CLT, que é aquele acordo, a rescisão por muito acordo, o senhor recebe a metade desse valor. A metade da multa dos 40%. Porque a multa, caso o senhor seja dispensado sem justa causa, ou seja, não faça acordo, mas a empresa lhe demita, mesmo aposentado o senhor recebe esse valor. Se o senhor fizer um acordo, o senhor recebe pela metade. Aquilo que é depositado, mais a metade. Sem problema algum. Me diga uma coisa, doutor Paulo. E se ele, por acaso, não estiver recebendo o Fundo de Garantia por termos de serviço, isso é sinal de que a empresa não está depositando? Ou o que que é, afinal? Machado, é fácil o trabalhador ver isso. Ele pode ou imprimir um extrato, tem um aplicativo da Caixa de Coro Federal do FGTS, a pessoa imprime um extrato que ele mostra se está sendo depositado ou não. Se o trabalhador tem dificuldade com a tecnologia, ele vai até uma agência da Caixa de Coro Federal e lá eles fornecem o extrato analítico. Ali mostra se é feito ou não o depósito. Em não fazendo o depósito, o trabalhador pode entrar com um processo na Justiça do Trabalho para receber essa verba. E normalmente, né Machado, quando a empresa não paga uma verba como o FGTS, que equivale a 8%, normalmente tem outros problemas que vêm associados. Aí vá num advogado trabalhista, ele vai fazer uma entrevista para tentar entender o que está certo, o que está errado, e o senhor ingresse buscando os seus direitos trabalhistas. Doutor Paulo e eu hoje estamos num cenário mais ou menos parecido, né? Aliás, sempre, né? Doutor Paulo fica lá na frente daquele... Ele tem muito mais livros do que eu, mas eu tenho algumas bandeirinhas, algumas canecas aqui também. Também tenho os meus regalitos aqui, que enfeitam a minha biblioteca. Doutor Paulo Dias, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre. As portas estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Machado. Um grande abraço ao pessoal de casa. Lembrando a vocês que eu estarei amanhã aqui, às 6 horas da tarde, para apresentar mais uma vez o nosso Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Vamos lá.